Olá, sou Luzaneri Cruz, médica endocrinologista e esse é o Médicos em 3D. Nesse espaço nós vamos fazer um debate para tentar responder algumas dúvidas e por último te dar algumas dicas. E nosso papo de hoje é sobre diabetes. Nós estamos aqui com o doutor Mário Zen endocrinologista. Mário, vamos falar então das consequências do diabetes? A gente estava batendo um papo falando que tem coisas extremamente conhecidas, mas existem consequências que a gente nem fala a respeito, que são novas até para a gente mesmo. Um dos exemplos, que é super novo, é em relação ao coronavírus, né Mário? Exatamente. Diabetes é uma doença inflamatória e é uma doença que também diminui a imunidade do indivíduo. E aí aqueles indivíduos que pegam o coronavírus e tendo diabetes associado, se eles têm o diabetes controlado, a chance de morte deles é praticamente igual à da população comum. Agora, aquele indivíduo que tem o diabetes muito descompensado, com glicemias muito elevadas, 300, 350, a mortalidade desse indivíduo chega em 10, 12, 13%. Então, se as pessoas ainda têm dúvidas de que devem controlar o diabetes, eu acho que o coronavírus veio aí para dar mais um motivo. Controle o seu diabetes, porque as consequências do diabetes mal controlado, elas não são boas. E vamos falar daquelas consequências clássicas, né? Visão, toca um pouquinho nesse assunto, coração... O diabetes hoje é, se eu não me engano, a segunda causa mundial de cegueira. Eu acho que ele só perde para o glaucoma, né? Diabetes também é a principal causa de amputação de membros inferiores, tirando trauma. Se você for em qualquer hospital onde tem pacientes que amputaram as pernas, a maioria dos pacientes que não amputou por conta de acidente é por conta do diabetes. Diabetes hoje é a primeira causa mundial de hemodiálise, de falência renal crônica. Aqueles indivíduos que perderam o funcionamento do rim e, consequentemente, vão ter que fazer o que a gente chama de terapia de substituição renal. Eles vão ter algum método de filtrar o sangue que não seja ruim. A causa principal hoje no mundo é diabetes mellitus. Diabetes mellitus também é uma causa super importante de infarto agudo do miocárdio, o famoso infarto que as pessoas falam, e também de acidente vascular cerebral, conhecido derrame. É uma doença extremamente grave que, se não controlada, predispõe o indivíduo a ter essas doenças e são consequências muito ruins. E o grande problema do diabetes é que ela, até dar esses problemas, ela quase que passa como assintomática. Só que se o indivíduo não controla, ele só vai, às vezes, perceber que o diabetes tem um problema quando ele já tiver essas consequências ruins do diabetes. Mário, vamos falar daquelas causas, então, que a gente fala pouco, né? Vamos tocar no osso, saúde do homem, envelhecimento geral. Como é que isso está ligado ao diabetes? Fala um pouquinho. Pois é. Esse é um assunto extremamente importante, um assunto muito abordado por geriatras, por urologistas e por pessoas que mexem com fraturas ossas, que tratam a osteoporose. O diabetes é conhecido como uma doença que envelhece. O indivíduo que tem diabetes, e aí a gente fala aquele indivíduo com diabetes descompensado, ele tem um envelhecimento importante do corpo. Então, o diabetes é uma causa já sabida de demência. Quando a gente vai nos congressos de geriatria, um dos temas muito abordados é diabetes e demência. Aqueles indivíduos que têm diabetes e não ficam com níveis adequados, esse indivíduo vai envelhecer mais rápido e ele vai piorar a função cognitiva, a capacidade de raciocínio, muito mais rápido do que o indivíduo normal ou indivíduo diabético controlado. Um outro dado interessante também é que o indivíduo diabético, via de regra, ele morre anos antes do indivíduo não diabético. Ele perde, em média, 5 a 6 anos de vida quando comparado com o indivíduo não diabético. Logicamente, ressaltando esse indivíduo diabético que não controla a doença. Diabetes também é uma causa importante de impotência sexual. É muito comum pacientes chegarem no consultório, pacientes relativamente jovens, de 50, 55 anos, e dizerem que não conseguem mais ter ereção ou mesmo que tenham, é uma ereção incompleta que não é capaz de satisfazê-los e de satisfazer a parceira. Isso geralmente é consequência do diabetes descontrolado e, infelizmente, depois que isso acontece, o tratamento é extremamente difícil. E um outro dado importante também. O diabetes, por ser uma doença que envelhece, envelhece inclusive o osso. E o osso do indivíduo com diabetes é um osso mais frágil do que o osso de um indivíduo não diabético. Por consequência, esse indivíduo fratura mais. A gente avalia densitometria, que é um exame que avalia a massa óssea dos indivíduos, e a gente percebe que os indivíduos com diabetes, mesmo tendo uma massa óssea igual ou, às vezes, até maior do que o indivíduo não diabético, a incidência de fratura no indivíduo diabético é maior. E uma fratura óssea, se for, por exemplo, no quadril, no fêmur, que é um osso extremamente importante, ela gera consequências terríveis para o indivíduo fraturado, né? Que vão desde uma pior importância de qualidade de vida, até um aumento de mortalidade nos anos que se seguem a fratura. Mário, assim, para encerrar, a gente sempre pede para a pessoa, nosso convidado, deixar uma dica. Deixa uma dica para a gente, então, para o paciente que está nos ouvindo, para o público em geral, para alguém que tem um familiar que tem diabetes. A dica é o seguinte, diabetes não é brincadeira, né? Diabetes é uma doença séria que, apesar de, a princípio, parecer assintomática, é uma doença que piora muito a qualidade do indivíduo. Então, não brinque com diabetes, faça o tratamento adequado e tratar diabetes não é simplesmente usar medicação. Tratar diabetes envolve duas coisas principais. Primeiro, uma mudança de comportamento, que envolve uma alimentação adequada e exercícios físicos diários ou quase diários. E segundo, o uso de medicação. Quando a gente associa mudança, a mudança de comportamento com o uso de medicação, o tratamento de diabetes geralmente é satisfatório e a gente consegue sucesso. Sem isso, infelizmente, o diabetes fica descontrolado e as consequências vão chegar. Podem até demorar um pouquinho, mas elas vão chegar. Mário, obrigada por esse papo. Sempre bom falar de diabetes, né? Para a gente é ótimo. Agradeço muito. Eu que agradeço, Luz. Agradeço o convite. Estamos à disposição quando vocês precisarem. Bom, esse foi o nosso Médicos em 3D. Dúvidas, dicas e debates. E até o nosso próximo encontro.